E tenho-me aqui ao meu verduejo Canto ao verduejo O primeiro que chegou a Santo Meio olhou Tanta beleza o deslumbrou Verdevejo exclamou Verdevejo o primeiro Nome dado este canteiro Que ficou como luseiro É verduejo o primeiro É rural mas delicada Com valor reconhecida Para o futuro virada Com juventude bem formada Este rincão Que lidera E da fama se apodera Da beleza que em si encerra verduejo é a minha terra Não vou me dar um do, hein?